Nutri, o meu maior receio em fazer dieta para emagrecer é gastar mais do que eu posso gastar. Eu tenho medo da dieta ficar muito cara e eu entendo, baseada em dietas que algumas pessoas, alguns profissionais fazem, que possuem alimentos muito difíceis de achar, alimentos diet, alimentos light, alimentos sem glúten, sem lactose, sal rosa do malá, enfim, todos esses alimentos realmente encarecem e muito a dieta. Porém, a boa notícia que eu tenho para te dar é que a sua dieta não precisa ser composta por esses alimentos. Na verdade, a dieta mais saudável é aquela que nem tem esses alimentos. É aquela dieta que é baseada em comida de verdade, em alimentos que você acha na feira, em frutas e verduras da época. Então, toda vez que você for na feira, no mercado, procure as verduras e frutas que estão da época delas. Como, Nutri? Como eu vou saber que aquela verdura e aquela fruta está na época? Normalmente, são as que estão mais baratas. As frutas que estão mais baratas são aquelas frutas que a época dela dá. Então, ela dá muito. Ela dá uma produção alta no período que é para ela dar. Por exemplo, em janeiro, em fevereiro. Então, quando você consome esses tipos de alimentos de época, você vai acabar economizando e muito no seu supermercado. Mas, investindo em comida de verdade, arroz, feijão, carne, verduras, frutas, não tem porquê você pagar a mais, pagar mais caro. Pelo contrário, quando você faz um cardápio, uma rotina para emagrecer do jeito correto, comendo comida de verdade, alimentos da feira, alimentos naturais. Quanto menos pacote, quanto menos embalagem, melhor. Eu tenho certeza que você vai economizar e não gastar mais. Porque além de você estar consumindo alimentos naturais, a quantidade que você vai consumir vai reduzir um pouquinho. Dessa forma, você vai economizar e muito. Curtiu essa dica?